Tu é piranha, tu é piranha, tu é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha, e o macho dela gama Tem cinco piranhas juntas rodando desesperada Tem cinco piranhas juntas rodando desesperada Elas rodam na baixada só pra tomar piropada Elas rodam na escadinha só pra tomar piropada Foda eu nunca lateria Te foda eu nunca lateria jemand vindo na machada, nunca lhe sabia de combo Eles vem puxando assuntos, querendo pupil Vem, vem piranha pra baixar, vem piranha pra baixar Trapa, tapa da baixada só tem gostosinho Trapa da baixada só tem safadinho VN é mais fluência, VCR é mais fluência Dabido solto é mais fluente Bota pra nós de um tempo, mas o sabe não aguenta Volta e olha lá de um tempo, pega fogo, pega fogo Pega fogo e golfe Tu é piranha, tu é piranha, tu é tudo puta Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha E o macho dela gama Tem cinco piranhas juntas rodando desesperada Elas rodam na baixada só pra tomar pirocada Elas rodam na escadinha só pra tomar pirocada É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Se a piranha dita é porque eu fiz o teu papel Se a piranha dita é porque eu fiz o teu papel Foda, 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 foda Foda, 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 foda Foi novinho na baixada, louca, sabe de como pronto Eles vem puxando assunto querendo o poder Vem piranha, babaxate Vem piranha, babaxate Trapa, tapa da baixada só tem gostãozinho Trapa da baixada só tem safadinho VN é mais fluência, VCL é mais fluência O DAP do sol é mais fluente Bota a ferramagem em frente Mas tu sabe, não aguenta, volta e olha lá pra frente Pega fogo, pega fogo, pega fogo e golpe Tchac, 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 t pra mim, Ieda só tá pra mim, Ieda só tá pra mim, o mototaxi tá pago pra tu subir pra base, é só falar vou no Renan, que os cria já sabe, só vai levar dois minuto pra tu chegar aqui, Ieda só tá pra mim, Ieda só tá pra mim, Ieda só tá pra mim, eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim, mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim trembala o Tiago Silvestre, os alemão pida, feita pra caralho, porra, porra, porra Eu sei que você adora, se não der você implora Ajoelho até chora, vem aí a melhor forma Pros criante tacar piroca Eu sei que você adora, se não der você implora Ajoelho até chora, vem aí a melhor forma Pros criante tacar piroca Vem aí a melhor forma Pros criante tacar piroca O mototaxi tá pago pra tu subir pra base É só falar go no Wendel que os cria já sabe Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim O mototaxi tá pago pra tu subir pra base É só falar go no Wendel que os cria já sabe O pago da facção Vitória na que eu tô aqui Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim O mototaxi tá pago pra tu subir pra base É só falar go no Wendel que os cria já sabe Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Eu sei que você adora, se não der você implora Ajoelho e até chora Vem aí a melhor forma Pros cria te tacar piroca Vem aí a melhor forma Pro Wendel te tacar piroca Vem aí a melhor forma Pros cria te tacar piroca Eu sei que você adora, se não der você implora Ajoelho e até chora Vem aí a melhor forma Pros cria te tacar piroca Vem aí a melhor forma Pro Wendel te tacar piroca Pro Wendel te tacar piroca Vem aí a melhor forma Pro Wendel te tacar piroca Vem aí a melhor forma Pro Wendel te tacar piroca Pro Wendel no especialista Pronto pra qualquer parada Pro Wendel te tacar piroca Esse é o trem bala Do Santa Marta Tá passando Então respeita Agora aguenta Santa Marta É o caô Bota a cara que nós te arrebenta Vai sarrando na Glock Vem russando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha, DJ Lucas que vai te empurrar Vai sarrando na Glock Vem russando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha, DJ Mac que vai te empurrar Troca do louco mal, corre em mim Com a bonde de rachar Hoje aqui no Santa Marta Você pode escolher Você tá Pê, você tá Gê Ô bucetão GG, você tá Pê, você tá Gê Ô bucetão GG E se ela for gordinha É extra G mas que se foda a porra toda Eu quero comer, não quero saber de nada Que se foda a porra toda Botou no Santa Marta Vai entrar na rola Vai entrar na rola Amigo belo que falou Que se foda a porra toda Botou no Santa Marta Vai entrar na rola Botou no Santa Marta Vai entrar na rola Vai entrar na rola Pra te deixar ser Puta é tudo 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 Que se foda a pela a na onda Botar pra brincar Com a anaconda Bota pra brincar Com a anaconda Amigo menor é especialista Concento pra qualquer Parada T judgmental São os Approx proteins Baltou, quase aby parar de mand長ão Vai entrar na rola Playstation不會 Um tempo no pouro Acho que funcionou Supongo no file Frecer Tiago Silvestre O piranhão Passando na Glock Vem o Sandro H Vai desfregando na meiota Devagarinho o piranha DJ Mac que vai te burrar Troca do logo mal pra ninguém Com o arvore de rachar Com o arvore de rachar Com o arvore de rachar Hoje aqui no Santa Marta Você pode escolher Bucetão GG Bucetão GG Bucetão GG Bucetão GG E se ela for gordinha É extra G Mas que se foda a porra toda Eu quero comer Não quero saber de nada Que se foda a porra toda Botou no Santa Marta Vai entrar na rola Amigo belo que falou Que se foda a porra toda Botou no Santa Marta Vai entrar na rola Botou no Santa Marta Vai entrar na rola Pra te deixar ser A tuta da tuto putou A tuta puta м